Música 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 Oi, câmera, desculpa Tô esperando a minha mãe sem querer passar pela fofoca Mas me desculpa, tá bom? Não, que a gente tava vendo Tipo, fazer outra coisa, trabalhar Vendo o que? Tranquilo, de trabalhar Ganhar um dinheirinho Vocês tão trabalhando com o que? Nada Vendedora de droga, eu falo mesmo, não me calo Caralho, isso que é isso, tá vendo? Tá achando que eu vou denunciar, véi? Caralho Obrigado, viu? Pela confiança aí nas palavras Que isso Caralho, me deixou fraco, mano Tem certeza que é o inimigo, agora é policial, véi Ai, falando que tá mexendo com nada O que? Quanto nome? Meu nome é João Você tá solteiro, mano? Não, 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 bora Ah, tá, não, tô tudo bem então Como assim, moça? Minha mãe, não, minha mãe tá solteira, tá ligado? Ah, tá, não É, eu sou casal Mas aí eu tenho um... Assim, não sei se tá se interessa, mas tem um menininho bonitinho Quem? Qual? O único defeito dele é aquele... Tamanho dessa roda aqui, mais um pouquinho Tamanho de rebustir Tamanho de rebustir Tamanho de rebustir Por que você tá olhando assim? Assim como? Assim Assim Aí, pra ver melhor Enxergar melhor a visão Fica mais legal Pra ver melhor Maravilha, viu? É, pra ver melhor, galera Eu sou uma pessoa mais... Como é que fala? Do roleplay, como é que eu vou falar isso? Hum... Mais... Nossa É... Sem entrada, né? Meu Deus Achei que era nada Quase 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 que ela vai Nossa, aí o cara falou, mãe Deixa eu dar um banzinho aqui, sacana, mano Mãe Espera aí que eu vou... Eu tô com a minha essência, cara Vou com a minha essência aqui, pera aí Essência? Que essência? Essa minha... Calma aí Ah, tá Pronto Que susto Essência? Como assim essência, galera? É o meu pijaminha, cara Nossa, pijaminha de foco de neve, eu fiz, mano Aham É a minha essência, cara Essa aqui é a minha essência Nossa, mano Aham Tá louco Tá com sede, Jutsuki? Tô Cheio de água aí, ó, pra beber Ah, bebe o CSPK, vai lá Que melhor Ó, 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 a brincadeira A brincadeira Ó, olha quem chegou, se não é ela Meu irmão, trabalhei no show do Perixx Foi muito engraçado, mano Show do Perixx? Oi Oi E aí, velho Nossa, tatuagem ridícula, hein, mano Será mesmo, velho? Que bomba de tatuagem que você fez Mesmo? E a Bracar 2 E a Bracar 2 Tá louco Tá louco Obrigado, obrigado, ficou melhor assim, tá? Depois de um negócio desse Não, mas tá bem Aí, ó, sei lá, caiu Ficou Ficou de bola Mua Como você tá? Tudo bem? Tudo bem Tudo bem, graças a Deus Muito bom te ver, viu? Vamos entrando, vamos entrando Aqui tá alugada Você tá bem? Ih, conhece sua tia? Oi, meu amor É minha tia 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 Você é minha tia É minha tia Eu tô aqui no... A Tsuca é minha tia? É, a Tsuca é minha tia A Tsuca é minha tia É? A Tsuca... A Tsuca tá... A filha da Tsuca tentando arrumar ela pra alguém, mano Quem é filha da Tsuca? A menina que tava ali com ela, não é filha dela não, é? Ah, é, é, é É, eu falei que você tava solteiro também, cuzão Não, mano É um bom partido, 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 cuzão Por quê? Vocês vão sair daqui por quê? Não, viaja não, cara Bate nele, Albara Bate nele, Albara Bate nele, Albara Ah, não Ah, mano, meu Deus do céu Boa, burra Ah, não, mano Eu morri, galera Ah, não, mano Bando de filhos da puta, mano Perdi tudo, velho Pega, sobe, mano Vai tomar no cu, velho Mas que desgrama, mano Pô, perdi tudo Vai tomar no cu, Albara Será mesmo, velho Já vou jogar umas peças d'água aqui também Aí, ó Ah, que bom Olha aí, mano Tá vendo? Você me zoou, tá vendo? Será mesmo? Carme instantâneo quase, velho Carme instantâneo Ele foi me zoando, não acredita Me jogar na água pra beber água Oi, Chapeca Saiu não Que celular? Eu tô com 10 mil na mão, pelo amor Eu vou tirar um de perder o teu Tá pegando? Eu só tava com 10 mil na mão também Você é louco, Madalike Vem cá, me dá um abraço É isso que eu chamo de irmão Olha, ele vai jogar ela Deixa eu dar uma coisa pra vocês dois aí. Descobri assim, minha mãe sangue, né? Caralho, ficou sincronizado, vai de novo. Que é a Lilith. Aí ela é a tia de vocês. O outro cara aí. Lilith? É. A mamãe lá que eu te falei, filha. Aí ela é a tia de vocês. Andam dizendo que minha avó é o demônio. Oi, toma. Calma. Menos um. Menos um. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha o quê, galera? Eu vi, tá? Viu o quê? Você puxando o braço da Tsuki pra abraçar ela. Eu vi. Que? É uma viagem. É uma viagem. É uma sua tia assortada. Ó, vovó. Toma essa dor em bola. E qual que é o problema de eu dar uma abraço da Tsuki? Eu entendi também. Calma a boca essa peca. Você viu algum problema, Tsuki? Eu fui guardar dois policiais aí, né? Eu fui guardar dois policiais aí, né? Eu fui guardar dois policiais aí, né? Eu fui guardar dois policiais aí. Aham. Ai, eu fui ver eram os seus filhos dois. Ele foi empurrar, ele foi empurrar. Ai, foi. Ai, foi. Acabou com a madraca, Tessuki. Acabou com a madraca, né? Ai, não lembro. Acabou. Eu sou a madraca. Fudim, sabe nadar? Eu sei. Eu sei. Não, não tô brincando. Vem cá, neném. Duvido, duvido. Não, não. Viaja não. Viaja não, criança maluca. Tem medo, é? Viaja não, criança maluca. Tem medo. Viaja não, caralho. Perdão. Mandraca, vem cá. Vem cá, eu vou te dar um abraço pra te esquentar. Falei na hora. Peguei a pé de benzo aqui, né? Só ir pra frente. Cabelo rosa. É, eu não tinha cabelo rosa. Ô, Mandata, vem cá. Deixa eu testar uma coisa. Foi. Na coisa do seu. Vamos tentar o casal. Pelo vidas, você vai ver a ferramodáquia TDS. Vai ver a ferramodáquia TDS, cara. Pô, meu lavo de Deus, cara. Vocês viajam também, cara. O que tá acontecendo aí? Ooooooh! O que tá acontecendo aí, cara? 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 Me derruba, me derruba agora, me derruba agora. Eu te derrubo, fica aí. É, eu para, é, eu para. Ele tá em casa com mulher. Bora, bora, mãe. Mano, a criança sai daí. Ah, a criança tá no carro, mano. Vamos laxar a terra em cima escuro com a gentalha CLB. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, galera? Calma, calma, calma. Ela tá provocando o papo reto. Provocando, cara. Tô fazendo um bagulho diferente, cara. Ela tá nesse ódio com a Mandraka já tem dois meses. Um mês que eu falo com ela, cara. Salmo de Deus. Calma também vocês, cara. Olha, mano. Tem uma salinha com quarto aqui, velho. Caralho, coisa linda, né? Sai da primeira pessoa aí. Tá ruim de primeira pessoa? Tá ruim de primeira pessoa, galera? Tá ruim de primeira pessoa? Não? Tchau, meninas. Valeu, beijo. Tchau. Horrível, não? Tá massa. Dá pra gravitar o ratinho aí. Para aí, senão ele vai escolar e fechar. Cara, olha aqui. Hã? Ele trocou o cross ali na porta. Tão selinho no telhado, não? Nossa, tá. Fazer um teste aqui, hein, Albarinha. Você quer que eu faça coisa feia e pegue o carro? Dentro do apartamento e... Não, você não pode. Eu sei. Ai, você não consegue, amigão. Nossa, até que ele tem bom coração. Bom coração, caralho. Você tava colocando o cruzinho no zero. Olha. Obrigado, obrigado. Filha da puta do caralho! Caralho, ele ficou... Pela água, ele ficou pela água, ele ficou pela água. O cara perdeu tudo, cuzão. O cara perdeu tudo. O cara é burro, velho. O cara é burro. Sério mesmo, não tem como sair, mano. O cara perdeu tudo. O cara perdeu tudo. O cara perdeu tudo. Pois não. Ela não sobe. Ela não sobe no estelhar. Oi. Isso daí feriu o meu coração. O que feriu o seu coração? Chamei a mamãe pra ser moradora da... É, ela me chamou pra soltar foguete! Vou soltar no meio do seu cu. O Rogel, falei que você vai com o selfie. O que é isso? Sapeca. Sapeca. Era pra chamar pessoas, entendeu? Que a gente confie e tal. E eu chamei a mamãe. Só fiz o convite. Caralho, é miado, mano. A beca de parola moradora é miado demais, velho. É piu, piu, piu. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos aonde, Gustavo? Não, não é? Vamos lá. Tá na hora? Vamos fazer uma joia antes, não? Não, não. Sapeca. É duas horas da manhã, amigão. Meu Deus, o Sapeca, ele tem alguma coisa no cu dele. Vou embora, eu vou dormir. Bosta no meu cu, Mandaka. Toma no cu, porra. Meu quê? Você o quê, cara? Você o quê, o quê, o quê? O quê, o quê, cara? Oh, você tá parecendo... Caminhando assim, você tá parecendo aquele boneco do MTA, Fábio. Corre. Boneco do MTA. Será que zero roleplay, velho? Tchau, vou dormir. Tchau, beijo. Boa noite. Tem como você me deixar lá na munção? Vamos lá, todo mundo junto. Tchau, Pudinho. Maravilhosa, linda, do Dindinho. Vocês vão me deixar aqui sozinha? Aham. Você já é bem grandinha, você vira aí. Você já é bem grandinha, você vira aí. Não? Tô brincando, monta aí, cara. Vambora. Oh, oh, oh. Deixa ela, deixa ela, vai jogar na água. Desce que eu vou abrir a porta pra jogar na água. Tô brincando. Não, não, não. Tá trancada, tá trancada com essa. Não, não, não. Tá trancada, tá trancada com essa. Tchau, tchau.